O trabalho dos bombeiros teve que ser feito com muito cuidado A polícia militar e os moradores também participaram do resgate Foram usadas pás, enxadas e cavadeiras De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira na Rua dos Hibiscos, durante uma obra de rede de esgoto Dois homens que estavam trabalhando no local foram soterrados Ao chegar no local aqui, uma pessoa já estava, era visível Porém a outra ainda estava, tinha sumido ainda, estava submersa E a gente conseguiu identificar onde que ele estava ali Ele estava consciente, ele conseguiu gritar, conseguimos comunicar E identificar o ponto certo onde ele estava E aí que procedemos, demos início ao processo de cavar De tirar a terra de cima dele Até que conseguimos, com o apoio das pessoas que estavam aqui A gente agradece, inclusive, da máquina também que estava fazendo o trabalho A gente conseguiu localizar ele Vimos que ele estava consciente, respirando bem na medida do possível E aí foi um trabalho com mais calma, com mais cuidado Para evitar que ocorresse um segundo desmoronamento Nessa situação ele está com muita dificuldade respiratória Então tem que ter calma, além do que tem que ter um cuidado no local Para evitar novos deslizamentos, e aí agravar mais a situação ainda Ainda de acordo com os bombeiros, as duas vítimas estão bem E foram levadas para o Hospital São Lucas Ainda não se sabe o que causou o acidente E aí E aí E aí